Vamos lá para o Raio-X do novo episódio de A Casa do Dragão. Antes de continuar, já deixa aquele like. Pô, eu gosto muito do Raio-X. Aí você vai comentar. Muita gente comenta. Muito obrigado, inclusive. Mas, e se também deixasse ali o like? Ajuda e é muito. E outra coisa que eu vou te pedir para você me ajudar é bem simples, tá? Na descrição tem link para o financiamento coletivo do meu segundo livro de A Casa do Dragão. Exatamente. Eu tenho o primeiro livro que está bem aqui, o roteiro falar da Casa do Dragão, que é sobre a primeira temporada, com os textos que eu escrevi naquela época e textos adicionais, inéditos, para o livro. A mesma coisa está rolando aqui na segunda temporada, tá? Textos da série em si e textos adicionais, um para cada episódio, elaborando um pouco mais alguns assuntos que, inclusive, eu trago no Raio-X e pragmatizo lá no livro. Show de... Ó, presta atenção. Já corta aqui para o nome do episódio, né? Small Folk, ou seja, Polvin. Zé Polvin. É um episódio que, inclusive, apesar de ser Small Folk, eu acho que eu já vi outros episódios mais focados no povão, digamos assim. Mas aqui tem um motivo pragmático, né? Para isso existir, que é a questão lá do... Uma revolta popular que acontece em Westeros. Westeros não. É em Westeros, mas mais precisamente em Porto Real, mais precisamente na Baixada das Pulgas, mais precisamente ali no centrão da coisa, perto do septo. Small Folk é o nome do negócio. E a direção é do Andri Pareck. Não gostei muito dessa direção. É uma direção, acho que, um pouco afoita. Mas tem seus valores. Aqui o texto é da Elin Shin, que também está estreando nessa segunda temporada. Ela já fez... Ó, ela já fez? Não, né? Ela fez agora o Small Folk, e ela fez o excelente Lord of Tides, né? Na primeira temporada. Ele, por sua vez, o Andri Pareck, está estreando como um todo aqui na série, né? Mas ele já fez Succession. Ele foi, inclusive, diretor e já foi diretor de fotografia. Ele foi diretor de Succession e já foi diretor de fotografia. Inspirava uma fotografia um pouquinho mais inspirada por conta disso. Inclusive, a fotografia do Succession acho que não combina tanto com a fotografia que a Casa do Dragão, pelo menos na segunda temporada, está querendo imprimir. Mas, aos poucos, a gente vai analisando isso, tirando o sumo do episódio, ou seja, o que ele tem de bom. E não só isso, tá? Ele já fez aqui também o Watchmen, inclusive, boa direção, né? O Watchmen já fez admirável Mundo Novo, que aí eu já não acho uma direção tão boa. Mas, sigamos. Começamos aqui com cena aberta. Estamos em Golden Tooth, ou em bom português, Dente Dourado. PH, por que você às vezes fala em inglês, às vezes você fala em português? A série está com um problema aí de não estar traduzindo todos os nomes. Então, não sei quais são os nomes que ela traduz, quais são os nomes que ela não traduz. Por quê? Porque eu assisto sem legendas. Então, como eu assisto sem legendas, nossa, PH, você acha? Não, eu assisto sem legendas porque na época que eu vou assistir ainda não tem legenda. E isso já responde por que eu consigo fazer as análises ali. Tu tá entendendo? Eu não sei como é que eles chamam, às vezes, na legenda. Depois, na legenda eu vou ver, às vezes está Golden Tooth, às vezes está Dente Dourado, às vezes está Dragonstone, às vezes está Pedra do Dragão. Confusão. Mas, enfim, continuando aqui. O exército Lannister adentra, chega em Golden Tooth, ou seja, que são as terras do oeste, Westlands. Muito ouro, muita prata, muito dinheiro, e um exército gigante que eles escondem, eles mostram, mas escondem. Só colocar no contínuo e aí você imagina o tamanho desse exército, dessa tropa, desse grupamento, quer que seja. Então, aqui fica bom, porque é um plano aberto, mas, ao mesmo tempo, é um plano que te permite ver, mas não te permite ver tanto assim. Então, o seu cérebro completa, porque você pode dizer, cara, então está vindo gente até lá das quantas. Pode ser mais de mil homens, como diz aí o Jason Lannister. Aqui todo o poderio, toda a força dos Lannisters e tal, e aqui um leão preso. Eu não sei nem se eu separei a imagem só para isso. Acho que não. Mas eu abordei isso em detalhes, explicando as relações dos Lannisters com os Leões. Mas isso me surpreendeu, deles levarem os Leões para o campo de batalha. Será que é para intimidar e tudo? Veremos. E aqui eles são recebidos pelos Leffords. Uma coisa que eu gosto aqui nessa justa posição que é feita é como eles estão mais altos. A câmera se alinha de tal maneira que coloca os Lannisters em um status de poder. Então, os Lannisters sempre estão maiores ou mais altos do que eles aqui no plano. Eles colocam aqui no primeiro plano e aí resolvem isso. Por quê? Porque essa daqui é uma casa vassala. É uma casa que, inclusive, extrai ouro para os diletos Lannisters. Ou não tão diletos assim. Mesma coisa vai ficar aqui. Quando a câmera muda, colocando eles em primeiro plano agora, a câmera baixa o eixo. E aí, como ela desce aqui o eixo, são os Lannisters que ficam acima dos seus vassalos. E ele trata o Lefford aqui, esse enviado Lefford, com um desenho absurdo. O Jason trata assim com um desenho absurdo. E outra coisa, um ponto da atuação é sempre esse pescoço. Não, como é que é o nome disso aqui? Ai, meu Deus. Queixo. Sempre o queixo levantado, né? Então, para mostrar essa vaidade dos Lannisters, o ouro sempre presente, o dourado sempre presente. Está aqui o Leão. Ou seja, tudo torcedor do Fortaleza. Não? Não sei. Continuando, eu separei para vocês aqui. Por favor, antes de eu falar sobre isso, você estudante moda, está procurando um TCC, está procurando alguma coisa assim? Um trabalho no meio da faculdade, quer que seja, analisa aqui os figurinos de A Casa do Dragão. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é um absurdo. Bom demais. Porque essa família, uma família vassala, pequena aqui dentro do contexto da série, eles pensam até em colocar o Trianglin da Heráldica deles aqui na mesma posição do Sol aqui. Ó, que legal, cara. Aí já já eu vou dizer porque que tem essa Heráldica aqui também, tá? Aqui o Sol, Trianglin na roupa, mas até a cota de malha deles, né? Que é uma cota de malha que está passando aqui, é no Trianglin, cara. Esse triângulozinho aqui. Falei em detalhes sobre a Heráldica deles. São duas Heráldicas que tem. A Heráldica mais antiga, essa daqui, e essa daqui é a mais nova, tá? Eles foram na mais nova, que é a pirâmide invertida. De fato, no Mundo de Gelo e Fogo, o livro que está bem ali, é a pirâmide invertida mesmo que eles falam, certo? Então, a Heráldica, o brasão de armas correto é esse. E isso acontece porque essa família, como eu disse, extraiouro, ó, aqui a banderola também, extraiouro, então, eles meio que estão no topo da cadeia, mas esse topo, por isso que o triângulo é invertido, mas esse topo da cadeia, onde eles estão, não necessariamente é quem recebe todo o ouro, então, eles se colocam como a pirâmide invertida, por isso que essa não faz tanto sentido, porque essa daqui seria do ponto de vista dos Lannisters, porque por mais que eles tenham todo esse ouro, eles passam lá para os Lannisters. Então fica aqui esse detalhe maravilhoso do solzinho aqui, do triângulo, compondo aqui a Heráldica deles. Adorei isso aqui. Quero falar sobre alturas, eu quero falar sobre a dominância do Eamon. O Eamon está muito dominante nesse episódio, está muito, como é que eu posso dizer, muito incisivo, mais do que ele já é. Está mandando e desmandando, trocando em outras palavras. Então, aqui a gente o vê sempre de cima para baixo, para o conselho, já falei bastante sobre isso, mas essa é uma retórica desse diretor e daqui a pouco eu vou dizer outra que ele usa bastante para compor as suas cenas. Então ele está sempre aqui, o conselho está sempre tendo que olhar para cima, você pode perceber bem, mas não é isso que eu quero me apegar. É como ele se coloca diante dos seus aliados, seus conselheiros, sempre opressor. Ele sempre se coloca, não tem uma cena, a não ser uma que eu vou mostrar aqui, que o Eamon não está opressor diante daqueles dali. As pessoas mal conseguem respirar com a presença desse cidadão aqui. Olha as mãos dele aqui, envolvendo o Lannister, envolvendo o Tyland. Eamon chateado ali, com a situação que está ocorrendo com relação aos pedidos do seu irmão Jason para ele ir voando para Harrenhal. Não é seu irmão que manda, ele fica chateadíssimo com a situação. Mas enfim, então é só para mostrar aqui a dominância dele, colocada sempre nos seus braços. Nossa, PH, mas isso aqui é coincidência. É sim. Olha como é que ele senta na frente do Christian Cole, sempre de cima para baixo, sempre com o ego hipersustentado nessa figura de poder que ele está passando aqui. E realmente, ele tem o grande poder ali por conta de Veigar. A gente vê os homens dos Lannisters com medo de Veigar, ou melhor, com medo de Caraxias, e só querendo agir a partir de Veigar. E o Christian Cole já foi estabelecido no episódio passado esse medo dele. então na cena seguinte fica mais evidente ainda. Cenas atrás, e eu vou voltar com esse ponto, cenas atrás, cenas não, desculpa, episódios atrás, eu mostrei como o pontiagudo do Eymond influencia no plano. E aqui eu acho que é um bom exemplo disso, e mais à frente vai ter outro exemplo disso. Ah, aqui eu quero mostrar a outra retórica do episódio. Ele não corta muito como nos episódios passados, ele não deixa a câmera estática, ele fica muito com essa câmera, câmera, desculpa, elíptica, então ela fica fazendo uma elipse ao redor dos personagens, nesse caso aqui ao redor da mesa. Isso aí a gente viu muito em succession, muito em succession, a gente não vê tanto aqui em Caso do Dragão, percebe? O fundo se mexendo aqui, porque eu não posso mostrar a cena em si, mas essa câmera está sempre girando. Tem gente que gosta, é meio Batman ali, meio Christopher Nolan também, eu não curto tanto, mas aí é bobagem, detalhe. Aqui, ele se põe abaixo aqui da linha da mãe, o plano coloca ele. Eu gosto como tem aqui uma intimidade sendo causada aqui, e eu realmente pensei que ia ser uma cena mais íntima do ponto de vista benéfico para a Alicent. Assim que definir a cena desse jeito, então ele se põe nesse plano no cantinho, literalmente chamando de cantinho, então o plano está todo aqui, então se a gente fizer aqui os terços, o plano está acontecendo só num quadradinho do terço praticamente, e todo o resto está vazio. E nisso o diretor trabalha intimidades muito bem, a gente vai ver no outro ponto também. Aí, quando ela coloca a mão eu disse, vai ganhar dele, vai ganhar ele no caso, só que ela fez isso para ferir, pode perceber, porque ela colocou na cicatriz, para que ele sinta essa questão que ele está trazendo, para que ele sinta a questão que ele está trazendo dela, e ele a dispensa. Ou seja, por mais que ele esteja num plano aqui abaixo da mãe, digamos assim, só faz isso quando está no íntimo, esse é um ponto, e o outro ponto é que ele ainda se mantém nessa postura muito fria, com essa perninha cruzada de que ele não está preocupado com a situação. mas antes dela sair, ele anuncia e depois pega o beco, a gente só vê a cena do tapa-olho, a gente só vê a cena a partir do tapa-olho, melhor dizendo. Então, a gente não vê o olho do rapaz, esse rapaz super agudo, né, a gente não vê o olho, a gente vê apenas um lado dele, que é esse lado vingativo, ou seja, quando a mãe pergunta, sua vingança não foi o suficiente, ele não responde, mas a câmera, o plano, responde, que diz, não, não valeu a pena ainda, não é o suficiente, por quê? Porque eu estou mostrando para ti o lado bizarro dele, o lado traumático dele, traumático e traumatizado dele, entendeu? Tóchó, é isso que ele faz. Aí seguindo, a Alicent, ela não chora na frente de ninguém, quando está sozinha, ela desaba. Esse episódio, e vai ficar mais claro depois, a Alicent, ela está bem mais, não vou dizer carinhosa, mas está bem mais solta, de certa maneira, né, ela tanto chora nessa cena, quanto na outra cena, quando for falar do seu filho, ela vai dar uma fraquejada também, o Daron. Bom, construção dessa cena muito boa, porque a Rhaenyra, ela vai pedir algo muito importante aqui para o Sir Darkling, o Sir Stefan Darkling, né, está todo mundo muito curioso e tal, esse daqui é o mais interessado, depois vai levar um tapa por isso. Mas você pensa que ela é uma rainha ofensiva e tudo, e na verdade não é, ela fica depois do que ocorre com o Stefan Darkling, pensando que, talvez seja muito difícil seguir num caminho brando, né, a gente vai ver um pouco mais à frente isso também. Então, ela está aqui numa clara situação de poder, é evidente, mas ela está muito apreensiva, olha o rosto que Emma Darcy coloca e olha as mãos sempre ansiosas, né, dando um tanto quanto de ansiedade para a personagem, como quem disse, cara, eu estou te pedindo isso aqui, mas eu nem sei se eu queria, gosto muito disso, mas à frente, essa mão, aqui é na cena que eu estou falando e aqui é numa cena bem mais à frente, aqui é a cena número 1 e a cena número 2, essa cena aqui é com a Missaria, tá, a Missaria está bem aqui, então aqui mostra bem direitinho como ela está bem apreensiva com tudo que está acontecendo aqui na cena 1 e também, de certa forma, enquanto houve aqui a Missaria, tentando se conectar, então é quando ela se mostra, portanto, isso aqui é a vulnerabilidade dela. Então, sempre daqui para frente que vocês virem, em qualquer cena, guardem isso, em qualquer cena de A Casa do Dragão, sempre que vocês virem essa mãozinha aqui de Amanda Arce, então, entendam que naquele momento a personagem está se sentindo vulnerável, ok? Seguindo. Ah, temos aqui a grande cena do Viserys voltando aqui nos Devaneios de Demon, muita gente reclamando, né, do Demon em Harrenhal, eu sinto pena das pessoas que não conseguem sentir essa, primeiro que eu fiz até uns cálculos, acho que por episódio é no máximo 4 minutos de cena do Demon em Devaneios, é no máximo, somando todos os episódios, é no máximo 4 minutos, é 4 minutos e alto, 5 minutos, vai, vou arredondar, é 5 minutos de 3 horas, o pessoal fica altamente chateado com os Devaneios do Demon, eu acho que o pessoal não tem o que reclamar, mas tem que buscar o que reclamar, é muito importante ter algo para reclamar, né, a vida se faz a partir do hate, e o hate vem demais, isso é bom, isso é bom não, isso é fato, isso é péssimo, isso é fato, foi um ato falho, será? Mas, seguindo aqui, falando em ato falho, vamos falar de terapia, o Demon está na terapia dele, então Viserys aparece nessa cena de poder, e tem uma coisa que eu gosto muito, porque a primeira coisa que o Demon, quando percebe o irmão, tenta fazer, é fugir, e quando o irmão tira a coroa que fica mais vulnerável dentro da cabeça dele, ou seja, a cabeça dele, convidando ele para finalmente entender o irmão sem essa coroa, se permitir a se conectar com o irmão, ou quer que seja, ele foge mais ainda, ele entra em parafuso, em desespero, abre a porta, pelo amor de Deus, porque ele parece que tem medo do irmão sem a coroa, tu percebe, tu entende, tu consegue entender isso, tu consegue introjetar essa sensação, ou eu estou viajando, eu quero ver nos comentários, então o irmão com a coroa causa sim a repulsa dele ter que encarar aquilo tudo, beleza, mas quando o irmão tira a coroa, ele entra em um desespero quase que, sei lá, de gênese do personagem, é o maior desespero que a gente viu dele nesses sonhos, então está aqui a cena bem completa. Aí obviamente, como um bom Damon que ele é, ele vai tentar fugir, e uma coisa que eu quero mostrar, ou adoraria ver com mais calma, e é isso que eu estou fazendo, é Raren Hall, de um ponto de vista que havíamos ainda não presenciado, e aqui o horizonte está na diagonal, é o velho, e não tão bom porque eu não sou muito fã, mas é o velho Dutch Plan, Dutch Angle, ou plano holandês. Nesse caso aqui, o plano holandês ele se faz muito relevante, acho que é legal, porque primeiro que a gente está na subida, e segundo porque para enquadrar dois assuntos, e dois assuntos em tela correlacionados, então, o Damon e Raren Hall, ou seja, esse cara, ele não aguenta mais Raren Hall, ele não aguenta mais Raren Hall, ele está maluco, ele está doido para ir embora. Essa cena é a Alice dando um tapa na cara do Damon, a cena nós já sabemos bem, inclusive falei bastante sobre ela lá no análise, mas uma coisa que eu quero colocar aqui é como o Damon está de costas para Alice, então ela está justamente falando sobre essa falta de capacidade, mais à frente veremos isso, a reineira falar, essa falta de capacidade desse cara de não conseguir achar ou entender que você não precisa procurar para achar, que nem tudo que você está procurando você acha e outra, nem tudo que você acha é porque você estava procurando, e ela está falando sobre essa dinâmica, e também deixando bem claro, eu já venho deixando isso bem claro em alguns episódios, como ele vê as mulheres como um trampolim, e a reineira vai expor mais à frente como ele quer possuir, mas não se permite ser possuído nesse caso, e aí, cara, essa cena é legal por isso, porque ele está de costas, só que quando ele vai pedir ajuda meio que desesperado, ele vira para ela, e aí é como se ele tivesse, primeiro que ele passou pelo que passou com o irmão, ainda vai passar outros pontos ali, a gente verá, mas ele vira como quem disse, pelo amor de Deus, me ajude de frente, e é muito raro ver o demo assim, e para mim isso é desenvolvimento de personagem, construção de personagem, então eu sinto pena de quem não está gostando do demo aqui em Harrenhal, porque é muito rico, são assuntos muito ricos, mas eu entendo também essa vontade de dar ação o tempo inteiro. Outro ponto, que essa cena, essa cena, quando ele fala, me ajuda, corta para o Larys lá, já conversando com o Egon, que eu vou colocar mais à frente, antes eu vou falar sobre a cena aqui, do dragão, de Seasmoak, incinerando Sir Stefan Darkling, já entendemos? Apreensão, nesse caso aqui, ambos apreensivos, e mais do que isso, muito respeitosos com a situação que virá. Aqui serve para a gente entender cada vez mais os dragões, a importância de se entender que dragão não é bicho de estimação, não é, dragão é o equivalente a você ter uma bomba nuclear dentro da sua casa, então, que fique bem claro. Em nenhum momento, os cuidadores tiram o olhar do dragão, e o Sir Stefan Darkling também, quando ele tira o olhar é que as coisas desandam. Aqui só um ponto, tá? Ele sempre está rindo, né? Ou eu tô maluco? Esse smoke sempre não tá rindo, eu vou mostrar mais nas outras, mas eu só queria falar isso. E outra coisa também que eu queria falar é como em relação ao dragão, por mais que o bicho seja muito grande, não é tão grande quanto os outros, né? E como diferente do Aegon, e eu quero que você lembre, quando o Aegon vai pra batalha lá, pra Val do Caso, o Aegon faz um carinho no dragão, e a única coisa que o Sir Stefan pensa, com medo do bicho, ele observa a cela, ele quer o objetivo, mas não quer passar pelo receio de se conectar de fato com a criatura. Os domadores, de novo, não tiram a cara do bicho, né? Do dragão que tá aqui, ele também. E aí é quando ele olha pra cela, ele tá todo o tempo olhando aqui pra cela, esses planos se complementam, tá? Então ele tá todo o tempo olhando pra cela, mas, aí acontece o detalhe, quando ele tira o olho, mostra, inclusive para o próprio dragão, que ele não se conectou Zé Bulufas, ele não se conectou nada. Então vamos lá na construção desse detalhe porque eu acho importante, tá? Pra gente entender a cena bem direitinho, pra gente também entender o temperamento dos dragões e porque, via de regra, deu certo com o Adam. Então vamos lá, ele se conecta, tá olhando aqui pro bicho, mas em seguida, ele vai em busca do que? Da cela. Pá, esse é o objetivo dele. Ele acha que conseguiu, porque a cela lá tá disponível pra ele. Quando ele olha pro bicho, toma lá um dracarys bem gostoso na sua fuça, porque dragão, ele tem personalidade. E se ele não concordou com a personalidade desse sujeito aqui, esqueça. Quem tá dizendo isso? Não sou eu, o próprio George Martin. Show? Aqui um detalhe super legal. Esses caras andam com a adaga não é nem pra guerrear, porque eles não vão fazer nada com a adaga, eles só cuidam dos dragões. Por que eles precisam de uma adaga? Eles vão fazer alguma coisa contra os dragões? Não, eles vão pra eles se matarem quando forem queimados e acontece torto e direito deles serem queimados pelos dragões. Super normal. Mais um dia nesse trabalho abisonho. Ah, esse detalhe aqui é legal. Nos livros, Adam e Allen tem o cabelo. Primeiro que eles não são negros, né? Nos livros, ai meu Deus, é diferente do livro, PH. Pois é, só o que tem é a coisa diferente do livro. No livro eles não são negros, assim como Corliss. E o cabelo meio que já dá aquele chenhanhan de que eles são filhos ou de Corliss ou de Lenor. Isso nos livros. Eu falei bastante em detalhes sobre. Mas aqui o que eu queria mostrar é como parece que ele é loiro, diferente do irmão dele, né? Ele nasceu loiro, assim como os velaram, tá vendo? E por isso que ele tá aqui com um turbante, que é pra não... É um turbante isso aqui? Enfim, um pano, que é pra não mostrar a sua cabeleira loira. Porque, minha amiga, aqui, em deriva marca, se você nasce loiro desse jeito aqui, loiro preto, se você nasce com esses dois atributos, esqueça tudo. Você é filho desse homem. Não tem outro não. Enfim, e tá aqui mais de perto ele com o cabelo meio alourado. Aqui a cena do Tapa. Uma coisa que eu quero mostrar na cena do Tapa, não tem essa cena também nos livros. Meu Deus, não tem essa cena no livro, PH. Nem era pra existir essa cena horrível, essa cena é maravilhosa, não precisa estar no livro. Mas uma coisa que eu quero mostrar é como sempre tem alguém observando todas as cenas íntimas, por mais íntimas que sejam. Pronto, é isso que eu queria dizer. Sempre tem alguém de olho, né? E nas cenas hiper íntimas, aí nem sempre tem alguém de olho. Será? Mentira. Tem aqui um cavaleiro bem no cantinho, Cavaleiro bem no cantinho aqui, observando, só escutando. E depois conversando com o bobo cogumelo. Outra coisa que eu quero destacar aqui é como desde a construção dessa cena, Missara já está planejando o rolê do final, né? Tem muita gente dizendo que o beijo foi forçado e tal. Eu não achei forçado não, de verdade. Mas essa cena do final já vem construída aqui, que é quando ela fala, ô rapaz, tu fica tão bonitinha de espada, né? Pouca gente lembra disso, tu já está tão bonitinha de espada. E outra coisa que eu queria destacar nessa cena é como ela, pela primeira vez, elas estão conversando na biblioteca, porém ela com a espada e não com um livro. Diferente do que a gente vem falando nos outros episódios. Vocês lembram? Por isso que é muito importante construção, construção, desenvolvimento, com calma, é muito importante. Lembra que no episódio passado eu falei como os homens aparecem com a espada e as mulheres com os livros, ou seja, mulheres com tinta, homens com guerra, batalha, o que é que seja. Quando nada dá certo para a nossa querida Rhaenyra, o que é que ela vai fazer? Ela vai renegar aquela tinta e ela vai pegar a espada. Em termos estéticos, isso aqui tem um assunto sendo contado. Em termos semióticos, tem uma construção acontecendo episódio, pós episódio. Quem define isso? Pegar o diretor? Não, o roteirista. E como tem uma roteirista-chefe, Sarah Hess, desde o começo da série, ela vai definir. daqui eu nunca vou mostrar a Rhaenyra com a espada. Tá, agora ela está com a espada. Por que ela está com a espada? Então você tem que entender o que é que o plano está querendo da gente. O que é que a cena está querendo da gente. A cena está querendo que a gente veja Rhaenyra titubeante com relação a tudo que está aqui atrás dela, que são o que? Os livros. Coisa que antes ela estava 100% debruçada neles. Ficou claro? Está desenhado? Enfim. Nosso nada querido Eamond aqui com a perna dele para cima, combinando com o que eu falei lá no começo do episódio, ou seja, ele soberbo com relação a isso, não só isso, ele soberbo brincando com o globo como se fosse o mundo em suas mãos, como se ele estivesse brincando com toda aquela situação. E, destaque, a espada aqui presente. Se Eamond tem a espada, Larys tem o cajado. É um cajado, não é isso aqui? Amuleta. Amuleta. Se um tem a espada, o outro tem a muleta. Ou seja, a espada do Larys é o que ele fala mais à frente para a Egon passar despercebido naquela situação como um todo. A partir do que? Desceu o cajado. Sabe quem foi que fez isso? Muito tempo depois, nesse caso, mas muito tempo antes para a gente que assiste, o Paisel, o mestre lá de Game of Thrones, que se fingia que era um velhinho e tudo mais, e a galera comprava a ideia. Tem até uma cena muito legal que ele dá um recado assim para o Tyrion, aí ele deixa cair de propósito. Ai, aí o Tyrion vai ter que pegar para humilhar o Tyrion, né? Então, enfim. Outra coisa que eu gosto dessa cena são sempre os olhares, né? Como quem diz, vai sim. E você vai ser a mão sim. Adoro isso. E também, como que ele demonstra a sua raiva. Então, o próprio coitado vem todo feliz, o mestre Orweil, e aí ele amassa o rei com as suas mãos. Ou seja, o que ele quer fazer com o rei? Ele quer amassar essa carniça que acordou. Legal, né? O dito pelo não dito. A cena falando para além do texto. Quando vai nessa cena, primeiro os raios de sol aqui, parabéns para a fotografia. Coisa linda, né? Ou seja, o rei não pode nem amanhecer em paz, que já vem o demônio encher o saco, literalmente. E aqui o foco, de novo, no tapa-olho. Ou seja, qual é o lado que vai agir nessa cena? Já sabemos. O lado pereba desse homem, o lado ruim, o lado otário dele, que é basicamente o que ele tem para oferecer. Outra coisa que eu também queria que você mostrasse, mostrasse não, percebesse, já falei, né? Os ângulos agudos desse ator contra os ângulos obtusos, arredondados, buleados desse outro ator. Percebe a diferença dos ângulos? Ele é mais, ele não é gordinho, mas ele é mais redondinho, né? Diferente desse outro aqui. Então, essa é a grande diferença entre os nossos personagens aqui. Um é mais incisivo, o outro é até mais comedido. tentou ser incisivo, não conseguiu. Foi pro chão e quase vai pra vala. E de novo, não há nenhuma cena, nenhuma cena, que não tenha um sujeito quase oculto, observando aquilo dali. As cenas íntimas poderão ser alvo de fofoca. Sempre. Show? Ah, rapaz, eu quero mostrar aqui um negócio que um dos editores aqui do canal, no caso o Atreuson, porque quem edita o raio-x é a Ju, mas o Atreuson observou que aqui os pretos tem essa insígnia, essa heráldica, esse brasão de armas, que é o dragão de quatro patas, que é errado. Jorge Marte já falou que quatro patas é errado. Os dragões e oestros têm duas patas e as patas dianteiras são as asas. Show? Então, os Targaryen estão aqui com esse design errado, mas os verdes estão com o design certo. Então, segundo o nosso editor, Atreuson, que não está aqui para se defender nesse vídeo, ele é pró-verdes, ele é contra os pretos. E conhecendo o humor desse meu garoto de Atreuson, Douglas, eu tenho certeza que ele é dos verdes. Ele é totalmente pró-ego. Desculpa essa piada. Voltando, essa bicha, a Missara, ela é muito engraçada, né? Porque essa cena, sempre que a Rhaenyra vem para cá, ela vem arejar as ideias, ela vem sempre depois da reunião do conselho. E Missara sempre está ouvindo as reuniões, a gente já viu isso, né? Tem uma cena distante dela sempre observando as reuniões. E aí depois ela vem botar potoca na cabeça da rainha de acordo com o que ouviu ali. Lembremos, tá? Prosseguindo, aqui eu quero falar sobre iluminação um pouco, tá? Ela está velando o filho, né? A noite toda. Como que você sabe que foi a noite toda, PH? Primeiro pelas olheiras que tem nas cenas seguintes, mas depois, porque a gente vê o raiar do sol aqui. Essa é o primeiro frame, esse daqui é um frame que acontece pouco tempo depois, que é o sol arraiando. Percebe a mudança de cor? Gente, isso é tão bonito. Imagina que lá fora tem um cabo com a luz gigante e aí tem o rádio aqui falando, ó, enquanto está em cena, o cabo aqui do rádio fala, vai, 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 aumenta, aumenta o tempo, muda o Kelvin. Bota 7200 agora. 7200 Kelvin, isso, isso, muda, muda. Aí, aí, tá ótimo. Agora vai degradê, vai dando um degradê, olha a cena como vai mudando, a cor da cena vai mudando, tu percebe a cor mudando? E aí, termina nisso aqui, nesse degradê, coisa linda, nesse amanhecer, ou seja, ela passou a noite inteira aí, não há à toa, tá aqui com as olheirazinhas dela, né? Mas o que eu quero mostrar como os soldados aqui, nesse trecho, ainda estão machucados, ainda estão feridos, e já tem que ir lá, lutar mais um pouco dessa guerra. Isto é, perceba que eles estão indo com as tropas um pouco, não só cansadas, mas machucados, um pouco aquém do que elas podem estar. Fica aí o foreshadowing, antecipação, quer que seja. Outra coisa que eu gosto nessa cena é como a Alicite, ela foi falar com o Kolo, né? Ela foi falar com o Kolo, mas seu irmão chegou e ela ficou distante do Kolo, então ela não se despediu do Kolo nessa cena aqui, que inclusive ficou olhando pra ela, enquanto ela tá falando com o irmão, ele quem tá no foco, e antes de falar com o irmão, mostrando como se ela estivesse procurando, ela fica ali de longe olhando, muito legal. E aí o irmão fala e vem a cena que a Alicite sorriu, gente, a Alicite sorriu, gente, que legal. Eu fiquei tão tranquilo com a situação da Alicite sorrindo, vocês, não, tem quem goste. Cachorro fiapo de manga, coloquei até na resenha, né? O Rio ia colocar o bichinho pra ensopado, ia virar uma sopa, mas ele tava bem magrinho, viu? Não sei se ia dar muito, muito, muita sustância, não. Ainda bem que não foi pego aqui, só que agora, o que eu quero começar a falar, é muito difícil fazer a cena assim, eu já falei várias vezes em vários vídeos, em vários raios-x, é muito difícil, mas, de todas as cenas muito difíceis que foram feitas até agora, essa da correria, esse que eu vou chamar do estouro do povo, é a mais difícil de todas. Difícil quanto, PH? Mas difícil muito. Antes, só um aponto aqui, tá? A cena é toda montada aqui nesse espaço menor, tu percebe? Mas aqui tem um fundo verde, então aqui nessas colunas eles botam o fundo verde pra mostrar o mar, pra mostrar um pouco mais aqui de Porto Real, dando um pouco mais de amplitude, inclusive a cena é colocada aqui de lado pra isso, né? Pra que fique uma cena com amplitude, tá vendo? Então é isso que eu quero que você perceba aqui também. Aí, prosseguindo, começa a grande cena, né? A grande cena. a rainha aqui morrendo de medo, super assustada, tensa com toda a situação e vem a confirmação de algo que eu levantei, que a rainha, essa daqui é a rainha viúva, tá? Então, quando eu chamar de rainha viúva, é essa rainha. Mas a rainha, a Helena, ela está dentro do espectro. Como? Não sei. Não vem a mim. Mas ela é, ela tem alguma neurodivergência porque ela, a primeira ação dela é tapar os ouvidos e pegar a conta que você sabe disso. Cara, eu sei, confia. Confia que eu sei. Então, quando tem todo aquele alvoroço, ela extremamente tensa, assustada, as mãos firmes com aquilo dali e ela tapa os ouvidos porque aquela confusão inteira, né? Gera todo esse caos mental, nesse caso, na cabeça dela. Ah, só pra mostrar, quando a mão segura aqui, ó, a rainha, aí você percebe que, olha o tamanho da mão desse ator, ou seja, ele está segurando com a mão aqui, né? Essa prótese aqui que é quando corta e cai. Outro detalhe aqui, eu gosto muito da montagem dessa cena porque, na verdade, essa cena começa aqui, que é quando a rainha entra no plano e a outra rainha vem puxando ela pra correr e depois ela se desencontra, né? Mas antes disso, toda aquela confusão ocorrendo, o cara da mão está em cena, não esquecem dele em cena em nenhum minuto, colocam muita gente na frente pra dar uma ideia de que a cena é maior e outra coisa é que isso aqui foi utilizado quando a rainha foi visitar a Alicet, ou seja, isso aqui foi construído muito provavelmente pra essa cena, essa locação, mas por bem utilizaram lá pra rainha, então é só pra ter uma importância aqui no planejamento da temporada como um todo, né? E mostra também o tanto de gente. Primeiro vem a marcação aqui, então tá todo mundo sendo seguro, né? Os figurantes estão sendo seguros aqui, fazendo aqui uma hordazinha aqui, mas as atrizes estão livres pra só depois soltar os figurantes, aí é que eles soltam e encurralam aqui as atrizes. E como sempre tem nesse tipo de cena, eu vou repetir mil vezes, é muito difícil fazer a cena assim. Quanto difícil? Cara, é muito difícil dias, dias, semanas às vezes, ensaia, desensaia, volta, vai, filma de novo, é muita gente, mas sempre tem um cachorro rindo, sempre tem um desgraçado que destrói a cena e vai pro ar, sempre. E outro, olha o desgraçado, todo mundo aqui vivendo a vida no personagem, no caos e vem o cachorro e ri, macho, esse cara é foda, estragando a cena, pô, mas não só isso aqui, brincadeiras à parte, aqui, estandartes da própria rainha, da reineira, porque ela mandou os barcos, mas os barcos foram com os estandartes, com os dragões de quatro patas, que é errado, já falamos. Amo essa cena, Larys e Egon, Egon, na verdade. Cena construída de uma maneira muito íntima, é um texto muito íntimo, então a cena é toda construída com close-ups, planos muito fechados, não nos permite ver o todo porque não precisamos, a gente tem que olhar a dor e a conexão desses dois aqui, então a cena fechadíssima, raro nesses episódios, inclusive. Quando ela abre, ou seja, quando está prestes a sair da cena, é quando o Larys, que estava aqui, imagina que a cabeça dele estava aqui, quando ele avança para frente para mostrar essa conexão com o rei, então ele está se conectando ali com o rei, por isso que essa cena é aberta. Então toda a construção começa bem aqui, close-up, close-up, e aqui esse plano, plano aberto, não é geral, plano aberto, quando ele vai arquear para frente para mostrar a conexão aqui com o rei. Belíssima construção de cena. Aí você diz, pô, Pega, está tudo escuro, isso está fazendo parte desse episódio, acredite, porque muitos cortes estão sendo feitos a partir do escuro. eu não acho isso tão elegante, mas ao mesmo tempo faz um j-cut, j-cut é quando você traz o áudio primeiro do que a cena, então tem um áudio, ainda está na cena anterior, vem o áudio, isso fica legal, então o pingar dessa água aqui é o que faz o corte pelo áudio. Nosso querido Simon rindo, sempre muito, é o jeitinho dele, e finalmente, depois de conversar com a Alice, aí é que o demon vai se abrir para o irmão, que não está com a coroa, a gente viu ele fugindo do irmão pela primeira vez, ele vai em contato com o irmão, para com o irmão, e ele é recompensado com a morte do Gregor, o Gregor, naquela região ali que o demon está querendo os soldados, eu me esqueci agora o nome, então Tully, Gregor Tully e o Oscar Tully é o filho, então o Gregor, o demon olha aos céus, então o cara que antes estava querendo fugir, quando ele começa no Devonale dele a se fazer, como é que eu posso dizer, a se conectar com o irmão, aí finalmente ele sorri e olha aos céus como quem diz meu irmão, muito obrigado e chora, assim como o Alicent que não chora, nós a vimos chorar aqui, assim como o Larys que não chora, nós ouvimos chorar aqui, demon também. É desenvolvimento, gente, construção de personagem, tu imagina se ele chega em Harrenhal, aí teve o primeiro Devonale e disse, é realmente, eu tenho que ser muito fiel e perfeito para a Rhaenyra, aí todo mundo ia dizer, nossa, apressado demais, do nada o cara virou. Dragão no claro, a gente já sabe que é só elogio, já sabemos disso, todo mundo concorda com esse ponto, então vamos só elogiar, fazer dragão no claro não é fácil não. Beleza, a cena é rápida, tem um arrasto para nos mostrar que não é um CGI, melhor dizendo, e aqui, de novo, com o arrasto, para não nos mostrar que é o CGI, coloca algo no primeiro plano para gerar essa perspectiva, coisa que eu gosto, e assim esconde um pouco o CGI da coisa. Aqui, esse momento de Aragorn aqui, o dragão bem misturado com o cenário, aqui tem um pouco de recorte ainda, mas o que eu quero evidenciar é que ele está rindo, esse desgraçado, ele sempre está rindo, se smoke, é um fanfarrão, se smoke, e como tem aqui a atuação do ator que faz o Adam, como ele dá uma queda nos olhos, como quem diz, meu irmão, está acontecendo alguma coisa aqui. Então, essa é a conexão dele com o tal do dragão. Seguindo, a cena da Rhaenyra com a Missária, e uma coisa que eu quero evidenciar é como a Missária ela dá uma pensada antes, a Rhaenyra está de costas aqui, ela dá uma pensada no que ela vai dizer antes de conversar com a Rhaenyra. Então, por isso que eu digo que é muito estrategicamente calculado esse rolê da Missária também, o que faz com a Rhaenyra vá ao encontro dela e ela, a Rhaenyra, quem dá um abraço. Eu já falei isso na resenha, que é Rhaenyra, nesse caso, quem possui, porque ela fala que assim como o Dämon que quer possuir mas não ser possuído, ela, a Rhaenyra quer possuir, em vez de ser possuída que é o que ela foi a vida inteira. Então, ela está se colocando aqui como uma pessoa ativa nessa relação e não entenda isso de uma maneira pejorativa, de uma maneira factual mesmo diante do que está acontecendo. Ao mesmo tempo, o cheirinho no cangote foi o que quebrou a Missária. O cheirinho no cangote, o pessoal disse, foi o derrumpante. Como assim derrumpante? Foi o cheirinho no cangote. E muita gente dizendo assim, ah, mas a Missária estava colocando ali um trauma dela e a Rhaenyra vai logo dar um beijo. Meu irmão, se a rainha lhe abraça, o pessoal não entendeu não, qual é o rolê de nobreza aí, né? Se a rainha lhe abraça, você como uma pobre mestra dos sussurros, meu irmão, abrace, aceite, viu? Tem isso de trauma não. E outra testemunha, né? Ele vê. Não, Pihar, ele não vê não, ele foi só avisar o negócio. Não vê não, tanto que olha o olhar, perceba o olhar que ele joga na Missária. Enfim, talvez o Raio-X mais longo porque também foi o episódio mais longo de todos, né? Gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo, me diz o que vocês acharam no geral e no Frigid dos Ovos. Eu não sei a essa altura, eu acho que essa semana também tem o Sala de Guerra nº 2. Me planejei para isso, não sei se vou conseguir edição e etc, mas são outros 500, tá? Mas prometo, se não nessa semana na próxima Sala de Guerra nº 2, falando só das movimentações de guerra utilizando o mapa para isso. Até lá, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhada também na descrição para o meu financiamento coletivo do meu livro, que inclusive tem planos lá que vai todos os livros e aí você pode todos os livros que eu escrevi até agora. Todos, inclusive num preço bem mais camarada do que se fosse uma venda unitária. Show! Tamo together, tamo junto, é nóis, falou, então deixa o like, viu? E a gente se vê. Tchau, tchau.